Na tarde da última segunda-feira, foi feita a entrega de quatro vale-compras de R$ 500 aos ganhadores da promoção. Show de prêmios ACICAP 2024, em alusão ao Dia dos Pais. Os ganhadores foram Moacir Lisboa, Lúcia Whitman, Diógenes de Oliveira e Dirceu Anaia. Nós conversamos com o presidente da ACICAP, César Higge, que falou desta entrega feita. O atalho do bem-estarado interativo, para nós, hoje, estamos entregando, então, os quatro vale-compras de R$ 500,00, a campanha de Dias dos Pais, começo de Dias dos Pais, então, sábado, nós tivemos o sorteio. E hoje, estamos entregando, então, para nossos clientes, que estão comprando no comércio, no cartão das marcas, das indústrias, onde estão participando da campanha de show de prêmios. César, sensação de dever cumprido, mais uma entrega feita. E já vamos lembrando que o carro já foi comprado e vem aí a próxima ação, que é em alusão ao Dia das Crianças. Exatamente, então, a sensação de dever cumprido. Quero agradecer aqui a nossa diretoria, também quero agradecer a nossa secretária executiva, Adriana, administrativa, Gabriela e Sayonara, que não medem esforços de organizar sempre essas agendas, organizar essas sessões aqui, porque nós temos um lema, juntos somos mais fortes, ninguém faz nada sozinho. Então, é uma diretoria dinâmica, que está todas enganjadas para trazer sempre os melhores benefícios e trazer, assim, para a comunidade de cartão das marcas e sociais, cada vez melhor incentivar o comércio, como a senhora falou, incentiva os empresários, também, agora, nessa companhia das crianças, que o mestre distribuiu os cupons aí, clientes, amigos, peça os cupons, se realmente o nosso carro já está comprado, já está adquirido. Hoje, nós vamos ter uma reunião aqui com a diretoria, vamos definir agora os próximos trânsitos, como que a gente vai fazer, que dia que vamos trazer esse carro, que dia que vamos fazer a demonstração aqui para as empresas, para os clientes e amigos de Capitão das Marcas. Também quero agradecer a área interativa, que sempre está aqui tendo essa cobertura, a cobertura levando para a sociedade, para a comunidade, para os empresários, para os associados e não associados. E os não associados, eu gostaria que isso viesse para nós, vem para cá, vem junto conosco, vem somar aqui, só vai, cada vez mais, fortalecer a nossa Associação Comercial de Capitão das Marcas, que é um município que tem uma Associação Comercial forte, mostra que é um município inteiro, progressista, e é assim que a gente trabalha para fortalecer cada vez mais o nosso município. Também agradecer, então, a direção da Rádio Interativa por dar essa coordenada, de vir aqui, sempre fazer essas coberturas, esses momentos agradáveis e legais aqui na Associação Comercial, no nosso auditório. Forte abraço a todos! Lúcia Wittmann, uma das ganhadoras, conversou com a nossa equipe de reportagem e destacou sua felicidade em ser uma das ganhadoras. Isso é uma forma de incentivo para o pessoal, para a população de capitão, que incentiva, que ajuda o comércio e ajuda o pessoal, incentiva o, como é que se diz, o pessoal que compra. Com informações para o Jornal da Interativa, Cristiano Silva.